Música Já é verão, então vou botar boca, roupa, já tô pressentindo Na intenção eu vou louco pra beijar na boca, você sentindo Sei, mas o coração foi uma bolsa pra não ter pegado o fascínio Hoje eu não sou feliz e no todo não vou ficar aqui morrindo Deixei a casa, abandonada, fiquei assistindo o Netflix que nada Esse romance é uma opada, desliguei o leito pronto pra me jogar em uma guitarra Balança a rala, descendo, descendo e subindo Balança a rala, descendo, descendo e subindo Não tô valendo nada, descendo, descendo e subindo Balança a rala, descendo, descendo e subindo Já é verão, então vou botar boca, roupa, já tô pressentindo Na intenção eu vou louco pra beijar na boca, você sentindo Sei, mas o coração foi uma bolsa pra não ter pegado o fascínio Hoje eu não sou feliz e no todo não vou ficar aqui morrindo Deixei a casa, abandonada, fiquei assistindo o Netflix que nada Esse romance é uma opada, desliguei o celular e tô pronto pra me jogar em uma guitarra Balança a rala, descendo, descendo e subindo Balança a rala, descendo, descendo e subindo Não tô valendo nada, descendo, descendo e subindo Balança a rala, descendo, descendo e subindo Balança a rala, descendo, descendo e subindo Balança a rala, descendo, descendo e subindo Não tô amendo nada, descendo, descendo e subindo Fala essa rara, descendo, descendo e subindo